Estudando mais sobre adolescentes, quais são os comportamentos piores, mais difíceis, que estão associados à depressão e que a gente pode ajudar a proteger, a prevenir esse quadro nos nossos adolescentes. Estou com um artigo fresquinho aqui desse ano, acabou de sair, um artigo super importante que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo de um estudo muito interessante que foi feito com um grupo grande de pessoas autistas com idade de entre 16 e 23 anos. Então, jovens autistas, num estudo longitudinal, lá na Inglaterra, feito por um pesquisador aqui chamado Hawkes e a equipe. E o que eles encontraram? Três características de maior sofrimento nesse grupo de jovens. Quais são? A inflexibilidade cognitiva. Sabe aquela dificuldade de aceitar coisas novas? De aceitar aprender coisas novas? De aceitar mudanças na rotina, mudanças no script mental, no script das coisas? Então, isso foi associado, esses comportamentos, inflexibilidade cognitiva, comportamentos repetitivos e baixo consciente de inteligência verbal, ou seja, dificuldades da fala de comunicação, de se expressar adequadamente. Essas três características foram associadas a maiores índices, a índices mais elevados de depressão e ansiedade. Ou seja, quando a gente pega um dado desse, a gente precisa começar a criar projetos e criar estratégias para prevenir, para cuidar. Não só pensar em, bom, vamos então olhar para os adolescentes, para os jovens que já têm essa idade, ver se eles têm essas características, conversar sobre depressão, isso também é importante. medicar, fazer terapias focadas, isso é importante. Mas a gente também tem que pensar em trabalhar com a prevenção, desde que as crianças são, ó, muito pequenininhas. Por isso que vídeos de adolescentes autistas devem ser vistos também por mães que acabaram de receber o diagnóstico ou que nem tem esse diagnóstico ainda, que tem crianças que têm traços de autismo. Porque muitas vezes esses três padrões comportamentais, eles estão presentes em pessoas que nem têm todos os sintomas, que não fecham o diagnóstico completo de autismo, que têm só alguns traços. É muito comum em pessoas de altas habilidades a gente encontrar rituais, comportamentos repetitivos, tentar deixar o mundo de uma maneira previsível e sempre igual, porque isso baixa a ansiedade. Quando a gente tem previsibilidade, quando a gente sabe o que esperar, quando a gente sabe o que fazer, isso automaticamente baixa a ansiedade, principalmente desse grupo de pessoas. E a flexibilidade mental, a gente fala tanto disso aqui, como é que a gente trata? Desde que a criança é pequena, ensinando variações de brincadeiras e atividades. Então, um pouco de tolerância e frustração, vamos fazer do seu jeito, agora do meu, só um pouquinho, um pouco do seu. Eu ensino bem isso no curso de ABBA Estratégias Naturalistas, né? Porque isso faz parte das estratégias naturalistas, não só colocar rigidez nas nossas sessões. As nossas sessões não podem mais ser rígidas. Você vê que agora a gente tem resultados de dificuldade com rigidez na população que está crescendo. Como é que a gente vai fazer uma sessão engessada, rígida? A nossa sessão, a gente precisa aprender a fazer estratégias naturalistas, porque isso protege, previne problemas que estão relacionados a coisas muito ritualísticas, né? Então, a nossa sessão, ela tem que ser leve, tem que ser flex, tem que ser naturalista. Eu ensino bem como fazer essas variações. Então, primeiro, seguir liderança da criança, acompanhar a criança, brincar do que ela quer, fazer muita atividade sensória e social. E depois que você tiver a confiança dela, que você aprendeu a não exagerar em demandas, a não sobrecarregar, a não tirar as coisas da criança, aí sim colocar um pouquinho do que você quer. Isso ajuda a criança a suportar essa quebra na previsibilidade e aprender que há uma dança, há um jogo, há trocas de turno. Eu espero que esse vídeo ajude. Se você quer saber mais sobre o curso de aba, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.